Já está disponível para governador Valadares o saque do FGTS calamidade em razão do decreto de situação de emergência no município, né? Para esclarecer dúvidas que possam surgir durante a solicitação, nosso repórter Miguel Brás e o repórter cinematográfico Flávio Mota, eles conversaram com o superintendente da Caixa na cidade, né? E vão trazer detalhes para a gente, informação importante aí, né Miguel? Pois bem, Nico, boa tarde novamente para você. Pois bem, há alguns dias o município de governador Valadares decretou o estado de calamidade por causa do temporal que atingiu a cidade. Com isso também, alguns atingidos podem retirar o saque calamidade, o FGTS. Mas para a gente esclarecer como vai ser tudo isso, vamos conversar com o superintendente da Caixa de Valadares, o João Maurício Rezende. João Maurício, boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho para a gente, quem é que pode retirar o saque FGTS calamidade? Desde o dia 23 de fevereiro, a solicitação do saque calamidade está disponível para todos os trabalhadores residentes na cidade de governador Valadares. Desde que tenham saldo na conta vinculada do FGTS e não tenham feito a mesma solicitação nos últimos 12 meses. E quais são os critérios? O trabalhador tem que ser residente em uma das áreas afetadas no município de governador Valadares e ter saldo em conta e não ter solicitado nos últimos 12 meses. Tem também que apresentar toda a documentação necessária, né? No momento do saque da solicitação, ele deverá apresentar um documento de identidade e um comprovante de residência que ateste a residência em uma das áreas afetadas. De que forma que a pessoa pode fazer isso? Pelo aplicativo, ouvindo a caixa? Como que funciona? A jornada pelo aplicativo é muito simples. Ela pode ser feita diretamente pelo celular do trabalhador, através do aplicativo FGTS Caixa. No menu Meu Saques, ele tem uma jornada muito simples, mas importante que ele tenha em mãos o documento de identidade e um comprovante de endereço em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade. Isso vai agilizar muito a demanda. É importante também que as pessoas fiquem atentas em relação ao prazo, né? Isso. São 90 dias a partir da decretação da calamidade. Então, as pessoas têm até 19 de maio para fazer essa solicitação. Muito bem, João. A gente agradece a sua participação conosco aqui pelo Balanço Geral. Só lembrando, Nico, que o prazo para solicitar o saque vai até o dia 19 de maio. E, claro, qualquer dúvida, a pessoa também pode estar procurando a Caixa Econômica Federal aqui em frente à Praça Serra Lima. Miguel Brás para o Balanço Geral. Aí o Miguel retornou bem das férias, né? E trazendo notícia boa, né? FGTS, calamidade. É para um dinheiro novo, né?